O Disque Coronavírus é um serviço de atendimento à população, para que a pessoa possa estar ligando e tirando as suas dúvidas, fazendo esclarecimentos, algumas denúncias também. E o principal do serviço é os sinais e sintomas. Então, qualquer sinal, sintoma, desconforto que a pessoa sentir, ligue, ligue, nós vamos esclarecer, vamos dar as orientações para que ela busque o atendimento e logo recupere desse quadro, que às vezes ela está sentindo mal-estar, um desconforto. Então, cabe a nós fazer o trabalho de orientação à população. Nesse número, a pessoa só pode ligar ou funciona o WhatsApp também? O atendimento do Disque Coronavírus, ele é um atendimento personalizado. Então, é importante que a pessoa ligue e ela possa explicar claramente o que ela está sentindo. Por isso, nós escolhemos que as ligações sejam feitas apenas através de ligações mesmo, por telefone. Porque o WhatsApp, às vezes, ele é impessoal, a pessoa não consegue se expressar corretamente. Então, por isso, as ligações estão concentradas apenas no atendimento telefônico. Então, vamos lá.